Então pessoal, estamos aqui no No mirante de Santa Luzia Olha aqui, mano Tá a galera aí Tá a minha Que é o maior da hora aqui, velho Vem aqui passear aqui, galera Pode vir, vocês vão gostar Aí olha a vista aí de trás Olha que bacana Olha que mirante da hora Olha lá Que é isso aí que vocês estão fazendo Tá aí o mirante Volto das Maravilhas Tá o nome dos carinhas Tá a cruz, olha que bonitona Gostou? Quero minha foto Quer sua foto aí? Pega a cruz No Tá filmando Fiz um vlogzinho Não, pessoal, nós estamos aqui na cruz Vou mostrar Essa vista aqui É uma vista bem da hora Saca aí pra você ver Eu sei que tá aí Estrada Autos Maravilhas Aproximar aqui um pouquinho Olha aí pra você ver Dá pra ver isso tudo aí Vou voltar Ó, parece que você tá no alto Topo do mundo Ó, da hora Estão lá Tá aí Minha sogra, dona Antônia Fazendo passeio dela Tá aqui a Emília Tentando dar ordem em tudo Toda hora Ela quer dar uma ordem Tá o Davi Querendo dormir Tá a Minnie Fazendo as coisas dela aí Faz o exercício aqui Que eu vou te gravar Faz o exercício Ó, você tá fazendo sua corrida aí Que da hora, hein Corre, Minnie Corre Vai voltar Agora eu vou fazer um exercício Pra pôr no canal De exercícios Bom, pessoal Fiz milhares de exercícios Bilhões Cadê o Davi? O Davi tá aqui Tá gostando? Do mirante? Eu tô gostando do sol Do sol? Se eu tivesse na chuva À noite Aqui Ou meio que Eu não sou muito quente Aqui Não estaria muito bom, não Ah Estaria horroroso Aqui tá uma bacana Porque, olha A temperatura A cruz aí, galera A cruz tá aí Se você põe o pé aqui Que é rápido você queimar Você não queima Não queima, né É por causa que é de madeira Olha lá, galera Os carrinhos passando Vamos lá pro outro lado Outro lado ali É rapidinho Então, pessoal Nós vamos só no outro lado ali Mostrar A vista A vista A vista é bem legal Gostou Você que tá de bobeira Vem aí Passear no mirante Né, Minnie? Corre, Minnie Corre Olha lá elas lá atrás Elas tão querendo ir O que que tem lá? Hã? Eles tão querendo ir É ali Do lado ali Um minuto Né, demora muito não Eu acho que não é nem 100 metros Aí mais vistas Tem essa casinha Que eu não sei O que que serve Deve ser a guarita Do Zegê Toda hora Para um pessoal Estão brincando Se divertindo O Davi e a Minnie Né, Minnie? Tá gostando? Tá gostando do mirante? Tá gripado Que é a outra vista De vez em quando Aparecem uns carcarais Vai ser legal É Tomar café da manhã Aqui, mano Não é, Zé? Aham É isso aí Vlog de 5 minutos É um vlog de 5 minutos Né, Minnie? Vai pra lá Se você gostou desse vídeo Dá um clique no like Se você acha Que essa Foi divertido Compartilhe Olha como é que ela tá bonita Gosta? Gosta Senta aqui Olha que bonito Olha o orbu Eu gosto de árvore Eu gosto de árvore de rapino Vamos ver Só essa vista aqui E a gente vai sair fora Que essa é a outra vista Essa é uma fábrica Que tinha ali Antigamente Olha Cadê avião? Ela tá achando que o urubu é avião Ah, gavião Pessoal, valeu Até a próxima E nós estaremos juntos Com uma família fraterna E amorosa Pelos séculos Dos séculos Uh! Valeu, galera Até a próxima Vlog rapidinho Só pra vocês conhecerem Que é uma da hora Eles aí Tchau Tchau Tchau